Aí ó, meio dia e quarenta e sete, tá valendo Em vinte e quatro minutos ele ficou pronto o baixo Aí nós achou alto, agora nós vai baixar mais de novo E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar Um, dois, três, quatro Salve, salve galera do canal Estilo Dumb Começando mais um vídeo Um e quarenta da noite, empenhado na rua com a caminhonete Mano, quando eu peguei ela no Charada a gente teve que dar uma carga lenta nela Ela rapidão, uma chupeta né, uma carga lenta não, uma chupeta Então a gente já sabia que a bateria tava ruim Hoje eu fui sair mano, ela não ligava Aí há um, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás eu ganhei uma bateriazinha mano Da Tech One que carrega celular, tem a antena e dá chupeta no carro E eu nunca tinha testado E eu falei mano, tem dois anos que esse trem tá aqui Não deve ter bateria, não deve ter nada Tá aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês Pois eu botei a bichar na bateria e o carro deu partida mano Eu falei mano, uma bateriazinha pequenininha pra dar Partida no motor V8 O trem tem que ser bom viu Aí beleza, cheguei lá Fui mostrar o carro pros meninos, deixei aquele letreiro lá de trás ligado Quando eu vi a bateria já tinha descarregado de novo Os meninos tinham chegado com o golzinho do Vinicius Que ficou pronto hoje o som É, fui mostrar o carro pra eles Tava descarregado né Aí nós deu chupeta Pá, ligou Fui, liguei os farol lá, o LED Fui ver Tô fumando na regra e o farol tava ligado Descarregou de novo Vé, cara, eu sou puro Aí o Vinicius veio me trazer aqui no gol Aí eu falei, não, vou levar o Corolla Que eu vou deixar o Corolla com o Vinicius E amanhã cedo o Vinicius já vai levar o Corolla pra baixar Dá uma pregada Então é por isso que eu já tô nele Aí eu vou mostrar a bateria pra vocês também Achei que já deve ter gente que conhece Mas eu vou mostrar aqui Mano, achei isso aqui muito útil Eu quero um pra deixar dentro do porta-luva de cada carro Mano, isso aí é doido Fiquei de cara, mano Muito foda Fiquei, quando ligou o carro Fiquei, maravilhado Foda Aí Tamo indo aqui Vou deixar o Corolla com o Vinicius Pra amanhã cedo ele já deixar lá pra baixar E Vamos dar uma chumpeta na caminhonete Pra eu vir pra casa, né Vamos que vamos Aí a altura do doidão Amanhã ele vai tá daquele jeitão que nós gostamos Meu Truvis Tava falando pra vocês do carregador da Tec One Olha o tamanho, mano Tamanho da palma da mão Ele deu uma partida no carro Eu falei, não vou ligar ele na tomada Que deve ter puxado a carga Botei ele e apareceu aqui no visor 100% de carga Já já vou dar a partida de novo Eu lhe mostro pra vocês O bagulho é doido, viu Olha, carrega celular Lanterna Aí no kit vem o O positivo e o negativo Ainda vem o carregador do celular Aqui pra carregar na tomada Aqui pra carregar no carro O bagulho é doido Aí, ó Mostrei aqui pra vocês Bota aí Tira essa capinha preta aí, ó De baixo pra cima Já acendeu a luzinha verde Aí, ó Online Tá botando só na porca aí Eu não sei que energia Esse negócio, viu, véi Tu é doido, mano Uma bateriazinha pequenininha Mano, o trem é diferente, viu, véi Tu é doido, macho Cabuloso Aí, era bem o Vinícius ligando, mano Ontem eu deixei o Corolla com ele Pra ele levar pro suspenho Aí eles tão lá esperando, véi E eu tava entregando o Camaro Então o próximo vídeo tem a entrega do Camaro E vamos lá baixar o Corollinha, né Deixar ele Daquele modelinho que nós gostamos Corollazão tá no elevador Quarenta minutos Quarenta minutos? Mas tem que terminar aqui Não, eu sei, pô Quarenta minutos depois que terminar De botar as rodas no gol Não vai estudar, não, hein Quarenta minutos depois que o... Colocar as rodas no golzão Ah, o pneu ali é de estocar, hein É de corrida Esse aqui dá Já lixou, agora é só pintar Aí, botou as rodinhas Pro bichinho ficar bonito So good Já já não vai começar o vovorola Aí, ó Meio dia e quarenta e sete Tá valendo Aí, já tão desmontando a dianteira Ó, esse salveiro é fixo, né É rosto Já é tolhada, velho Bonito, velho Só um minutinho Ó, meio dia e cinquenta e três Já tem uma coisa fora Bora, Rafael Já tá indo no banheiro de novo Aí A dianteira aqui já foi, viu A gente vai desmontar a traseira Um e quatro Na roda do lado de cá O bicho já até colocou também, ó Ainda é um e quatro Já tinha colocado a de cá Moleque aqui é brista Aí, já arrancou as duas torres traseiras Já tá montando a mola ali Encaixando as molas agora E vai tá pronto o sorvetinho Um e dez Não esquece que tem quarenta filas aqui atrás Tem que tirar E o carro tá na reserva Vou tirar um pouquinho aí e bota Só que já ficou pronto, entendeu O carro tá na reserva Pode arrochar, chefe Não tem dor não Pode botar Aí, ó Em vinte e quatro minutos Ele ficou pronto o baixo Aí, nós achou alto Agora, nós baixar mais de novo Cê é doido Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Aí sim, ó. Aí não assa só espetinho e vem de gás, não. Também passa um pretinho. É o kit, né, pai? Mas quase não tem pneu aí? Um pouquinho? Aí sim, moleque. Caralho, esse carro ficou bonito com essas rodas, velho. 1,19. Finalizado. Aí, mostra aqui pra galera do canal o desenho que tu fez. Deixa eu ver. Esse aqui é a caminhonetona com som. E esse aqui é o camaro vermelho. Você tá treinado, hein? Tô com vergonha agora, né? Aí. Online. Ficou chique, velho. Cê é doido. Aí. Suspenho baixou e depois baixou mais em 32 minutos, viu? Ficou chique, velho. Cê é louco, velho. O carro ficou bonito pra caralho. Top, top, top. Você vê a cama na montanha? É. Moleque, quem ficou enjoado foi ele, viu? Isso é porque tá sujo. Espera só até eu lavar a joia. Tá pegando o parabá aqui da frente. Vou nadar um talentinho nesse parabá aí, velho. Na verdade, a gente viu que tá pegando agora, que tá andando. Eu falei, ah, moço, depois nós mexemos com isso. Vamos embora. Tá top, velho. Rapaz, o Volvo Urola tá diferente, viu? Não é carro de Volvo mais não. Então, galera, é isso aí, velho. Corolla ficou lindo, mano. Que carro incrível. Queria agradecer a Suspenlu, mano. Eles baixaram o carro em 24 minutos. A gente achou o carro alto ainda. Em mais 8 minutos eles deixaram o carro da altura que vocês viram, mano. O carro ficou bom. Claro que o carro quica, mano. É uma suspensão fixa. Muito baixa. A gente usou as molas de outro carro cortadas. Então, mas, mano, o Corolla é um carro gostosinho. Então, pra gente que já é acostumado com carro rebaixado, é bem normal. Mas, mano, o carro ficou lindo. Ficou incrível. Mandei pro guia da Tonimec e ele falou Rapaz, tu é muito doido mesmo, viu, velho? E não vou mentir, não, velho. Deu uma dozinha, viu, velho? De ver o Corolla indo embora. Esse carro... Sei lá, mano. Tem muita história, né, mano? Muita coisa aconteceu aí. E esse carro, com certeza, fez parte do canal aí. Foi um projetaço com a Tonimec, mano. E, mano, é um carro foda. Perfeito, bonito, sem defeito. Tem a central multimídia top. Tem um subzinho legal lá atrás. E, mano, ele ficou flagrante, lacradão nas películas. Eu tava pensando em tirar a película, eu já tô pensando em nem tirar. Depois vocês comentem aí o que vocês acham. Mas, mano, ele ficou bonitão, velho. Branco, as rodas na prata e lacradão nos vidros pretão. Ficou foda. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do resultado, mano. Eu achei incrível. Eu achei lindo. É... Ficou foda, velho. As rodinhas que estavam na Montana casou perfeito nele. No vídeo da Montana eu expliquei o porquê que eu tirei a roda da Montana. Então, se você ainda não viu, assiste o vídeo lá. É que a Montana tá com as rodas cromadas. Que lá eu explico tudo. E expliquei o porquê que as rodas não davam certo na Montana e vão dar certo no Corolla. Já estão dando certo no Corolla. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Não deixe de acessar nosso canal por elixir estilo dub. A gente tá lançando muito som lá. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo dub. Tá aqui na descrição. E tamo junto. Vem cá, estilo dub. Sonar veia. Top.